Gente, ó, vou falar do chá, gente, pega um chá aqui, chá, pra ver se eu durmo à noite, né, que eu tô com som. Olha só, amiga, ó, reequilibra, recarrega, reanima e relaxa. Reanima por quê? A pessoa já tá quase morta, hein? Por quê? Deve ser. Reanima lá. É só ter um chá, se a pessoa tiver quase morta. Não, se você quer tomar um chá é pra quê? Pra relaxar, né? É, pra relaxar. Pra sossegar, pra deitar muito. Vai tomar chá pra reanimar. Ó, esse erva doce aqui, ó, tá dois malditos, vou levar. Cházinho caro, menino. Tá caro demais. Tá mais caro do que caro. A caixinha tá ligada. Então quer dizer que quem toma chá hoje já tava ostentando, né? Tava ostentando, pois eu estou fit. Valei, menino. Valei, meu pai disse isso. Ostentação, ostentação de chá. Só manda aqui, dá quanto? Dá pra dar uns 300 reais. E agora um dos caramellos. Eu quero que tu ande logo, que é pra nós comer logo. Eu tô morrendo de fome aqui, de comer pelo menos uma banda de um tomate hoje. É minha amiga pressa aí, que daqui a pouco a minha glicemia vai cair, eu vou precisar de um chá pra reanimar. E ela não vai nem comprar aquilo ali, ó, tá? E eu não sei pra quê. Isso aqui é lá no meu negócio, eu quero um capucinho desse. Aí eu vou precisar do chá pra reanimar. Pois é, aí nasceu, né? É. O problema é como vai fazer esse chá dentro do mercado. Do jeito que tá, só bota nessa água mesmo, que é a quentura que tá. É mesmo. Eu estou te vendo. Bora. Bora. Mas o dono da lanche é o cabeça branca. Olha, ó, café com leite, ó. É a índia. E a braquela. Era passeia zera do começo. Aqui, amiga, vamos ver o azeste, que é o pincelherão bom, né? Porque esse aqui eu conheço, ó. Ah, tá. Uma dorinha, né? E aquele que tá de promoção lá, eu não sei qual é. Eu não sei qual é a procedência dele. Rapaz, mulher, no mercado, eu tenho que ter paciência, viu? Deus me livre. Entramos no mercado aqui, era nove horas da manhã. Aí dá duas horas da tarde. A sardinha? Então quem tá comendo sardinha hoje, tá ostentando também. Tá tudo caro. Tudo caro. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Meu Deus do céu, você vai comer sardinha hoje. Tá tudo caro, sardinha. E a daqui que você gosta, tá? Eu vou levar três só, tá? Quatro, quatorze, 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 quatorze. Só tá subindo. Pois é, galera. Falou aí, tchau, obrigado. E a nós vamos continuar aqui mais três horas no mercado aqui ainda. Pelo jeito. E não copou quase nada ainda, ó. Então é isso aí. Tchau, obrigado. Fica com Deus aí e se inscreveu no canal.